E ontem à tarde na BR-364, mais propriamente ali na Serra de São Vicente, entre Rondonópolis e Cuiabá, gente. O motorista perdeu a direção de um caminhão. Era um caminhão que transportava combustível. Teve uma batida. E o motorista morreu carbonizado nesse acidente, envolvendo aí dois caminhões. Tem as imagens para mostrar aqui na tela grande do Balanço Geral. Olha, essa imagem no momento da explosão. O pessoal passando por ali, o motorista ainda conseguindo registrar essas imagens, já que o trânsito estava muito lento, muito lento. E esse é o momento da explosão. Nesse instante, infelizmente, o motorista do caminhão tanque já estava sem vida. Ele não teve nenhuma chance, acabou morrendo carbonizado. Para a gente explicar direito esse acidente, foi no meio da tarde ontem, início da tarde, início da tarde na Serra de São Vicente, na pista que vem em sentido Nortão. Ali tem duplicação. Você tem uma pista, passa do outro lado da Serra, do lado direito da Serra, daqui para lá, para quem vai em sentido Rondonópolis. Você só vai em sentido Sul. Essa é a pista em sentido Norte. De acordo com a concessionária Rosa do Oeste, a carreta conduzida pela vítima estava carregada de combustível no momento. E isso explica a fumaça preta, a explosão atingindo a fumaça preta, toda a extensão, toda a lateral da pista. Você tem aí partes do caminhão também, né? Esse caminhão combustível, ele estava descendo a serra e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria perdido freio. Infelizmente, acontece com muita frequência na descida. O motorista se dá conta que o caminhão está sem freio, que não tem mais o que fazer. Tem de tirar da pista de alguma forma. Ele perdeu o controle da direção e bateu no caminhão caçamba. Após a batida, o condutor do outro veículo, ele saiu do local e parou lá na frente, no posto da Polícia Rodoviária Federal. O corpo de bombeiros também foi acionado para controlar as chamas e as causas do acidente, de forma oficial, documentada. Ainda será conduzida pela Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a concessionária. Fica aqui o aluno.